Eu não sei o que pensar Há tanto tempo que não te ouço falar O brilho dos teus olhos desapareceu E com ele a nossa relação morreu Estranho ainda achar que te vou ter Quando no fundo sei que nunca mais te vou ver E hoje eu estou aqui Longe do que me faz feliz Mantenho-me à espera de ti Longe do que eu sempre quis Eu não sei o que aconteceu Primeiro estava tudo bem e depois já não deu Tiraste o pé e o barco desequilibrou E nunca mais ninguém o segurou Foi estranho ainda achar que não te ia perder Quando no fundo nunca te cheguei até E hoje eu estou aqui Longe do que me faz feliz Mantenho-me à espera de ti Longe do que eu sempre quis E hoje eu estou aqui Longe do que eu sempre quis Longe do que eu sempre quis Longe do que eu sempre quis Amém.